De volta com o Bom Demais e agora estou recebendo aqui em nosso estúdio a nossa sensual coach Márcia Leal, tudo bom Márcia? Tudo ótimo Suyane, mais uma vez obrigada pelo convite. A gente que agradece porque hoje a gente trouxe um tema bem interessante para mostrar aí para o pessoal de casa, né Márcia? Justamente, fazia tempo que a gente queria trazer esse tema e nunca dava certo. Pois hoje deu certo e você fica aí porque nós vamos falar sobre fantasias sensuais porque agora está na hora do nosso quadro Papo de Mulher. Então Márcia, fantasias sensuais é um assunto bem pertinente entre os casais, né? Mas na verdade me conta o que são as fantasias sensuais? As fantasias, Suyane, é a vontade ou a imaginação que as pessoas têm em relação a alguma roupa ou ambiente diferente na hora de fazer sexo. E por que usar fantasias sensuais? Olha, as fantasias, elas ajudam muito os casais, não só a sair da rotina, mas como eu falei, a vivenciar experiências novas e com isso trazer novidade para a relação, trazer até porque o homem é muito visual. Então é uma forma de agradar o parceiro e uma forma dela, mulher, descobrir várias mulheres dentro dela mesma. Olha aí, agora eu sei que tem aquelas preferidas dos homens, não é isso? Por isso a gente trouxe aqui a Top 5, as 5 fantasias mais pedidas e mais desejadas pelos homens para mostrar tudinho aí para vocês de casa, não é isso Márcia? Quais são essas 5 fantasias? Olha, de acordo com pesquisas de sex shops do Brasil afora, as mais pedidas pelos meninos são a enfermeira, a empregada, a policial, a colegial, que é a Lolita, não pode ficar de fora e a gente tem uma fantasia bem especial essa semana, que é a amante, a outra. Eita! Até porque a gente teve uma data a ser comemorada durante essa semana agora que passou, não é isso? Exatamente, dia 22 de setembro foi comemorado o Dia dos Amantes. Agora vamos explicar, pessoal de casa, o que seria esse amante? Quando a gente fala amante, a gente já pensa nisso, né? Na outra pessoa, na traição, mas não, esse dia do amante para comemorar outro tipo de parceria, né? Comemorar o amor, na verdade o amante não significa traição, ser amante não significa trair. Pelo contrário, ser amante é você saber amar o seu parceiro. É você dar o melhor de si e vice-versa, ele também dá o melhor dele para que o relacionamento continue sempre bacana. Eu gosto muito de uma frase de Fernando Pessoa, não existe amor perfeito, existe amantes acomodados. Olha aí, então para você não ficar acomodado e sair da rotina, nós preparamos um super desfile de fantasias com o patrocínio do Sex Shopping Delírio, porque é lá onde você vai encontrar fantasias maravilhosas para estar com certeza agradando o seu parceiro. E vamos começar com qual, Márcia? Bem, já que a gente está falando do Dia dos Amantes, a gente vai começar justamente com a fantasia da amante, né? Da outra. Olha aí, então a gente está recebendo aqui também no Bom Demais, a Roberta, que participa diariamente do programa Balanço Geral, nosso querido Beto Rego, mandar um abraço aí para o Beto e agradecer por ter liberado a Roberta, sua gatona aqui que está participando com a gente hoje. Roberta, bem-vinda no Bom Demais, está lindíssima de fantasia, hein, Márcia? Fala um pouquinho para a gente sobre a fantasia da Roberta. Ela arrasou. Bem, ela está a típica amante, né, usando as luvas, usando a perneira, usando principalmente, que os homens gostam muito, a máscara, Suyane, porque a máscara é justamente a mascarada, é aquela mulher que ele não sabe quem é, é a mascarada mistério. Exatamente, o mistério é um poderoso afrodisíaco, você não saber quem é o outro e ao mesmo tempo estar tão perto dessa pessoa, é muito excitante, é bem diferente, é uma experiência única. E assim, essa fantasia é muito solicitada, porque o cara muitas vezes, ele quer pensar que está com outra pessoa, sim, sem nenhum problema. E a mulher que entra no clima, que atende a essa brincadeira, também se diverte muito, até porque ela pode se soltar mais, pode pedir coisas que ela não pediria se fosse ela própria, e no outro dia ela dá desculpa, amor, não foi eu, foi a personagem. Bom, Márcia, agora a Roberta voltou com uma outra fantasia, que é uma das mais pedidas também entre a mascarada de plantão, não é isso? Verdade, a militar, o policial, faz muito sucesso com os homens e com as mulheres também, afinal de contas, muitas mulheres ficam empolgadas quando vêem um homem fardado. Ah, é verdade, isso está no subconsciente de muitas das meninas por aí, né? Porque o homem ou a mulher fardado demonstra a patente, o poder, e isso mexe muito com a libido das pessoas, né? É a questão de ele ser o que vai dominar a situação, e muitas vezes nós queremos ser submissos mesmo durante o ato sexual. Tá certo, então olha aí, a Roberta lindona com a fantasia militar, trazendo mais um acessório também, que são as algemas, que também fazem parte da fantasia, e lembrando que você vai encontrar todas essas fantasias indo visitando o Sex Shopping Delírio, que fica logo ali na Avenida Campos Salles, tá bom? Centro-Norte da capital, lá você vai encontrar uma gama, muitas opções em fantasias e também em produtos eróticos. Agora, Marcia, me responde uma coisa, é normal fantasiar? Totalmente, Suiane, as pessoas repreendem muito esses pensamentos eróticos, achando que é algo errado, que é pecado, que causam até medo para elas imaginarem que estão imaginando cenas eróticas, mas é extremamente normal. Todos nós temos pensamentos eróticos, isso é saudável, você está querendo colocar os seus desejos para fora, então não tem problema nenhum, pelo contrário, é algo que vai trazer benefícios para o casal. Bom, agora a Roberta está com outra fantasia, eu, na minha opinião, uma das que eu acho mais bonita, e eu acho que é a fantasia colegial, né? A gente se imagina lá no tempo passado, né? E aí deixa a imaginação vir. É verdade, a colegial não pode ficar de fora desse desfile, ela povoa o universo masculino, porque justamente mostra a menina maliciosa, pura, mas sapeca ao mesmo tempo. E quem não lembra, né, de vários filmes e novelas que sempre abordam esse tema da colegial? Verdade, lembrando mais uma vez que essas fantasias vocês vão encontrar no sex shop Delirium, que fica localizado no centro da cidade, na Avenida Campos Salles, tá bom, gente? Agora, Márcia, uma pergunta que eu acho que muita gente deve te fazer, muitas meninas. E aí, se de repente colocar uma fantasia, chega lá para o boy e ele começar a sorrir, o que fazer, né? Porque eu imagino que essa deve ser a reação de muitos homens. Sim, ela deve rir também, ela deve aproveitar o bom humor, o ludismo, a brincadeira e sorrir, retribuir. Afinal de contas, é um momento feliz, é um momento prazeroso, onde os dois estão buscando a felicidade. Então, ela não deve desanimar, ele pode estar nervoso, ele não estava esperando aquela fantasia. E aí, a reação dele é rir. Ele não está, vamos dizer, mangando da namorada, né? Da parceira. Não, ele só não estava esperando e acabou soltando o sorriso. E no caso, se ele propôs, depois ele gosta, né? E se ele propôs alguma fantasia que a gente não queira usar, a gente deve usar só para agradar o parceiro? Não. A fantasia, ela tem que ser usada somente se os dois estiverem afim. É em comum acordo. Se realmente ele te pedir alguma fantasia, ou pedir para você vestir alguma roupa, que você não vai se sentir bem, que você não quer, não use. Bom, agora a Roberta volta com outra fantasia que continua e está sempre no imaginário masculino, né? Isso, Márcia, que é a fantasia da empreghete. É a empregadinha francesa. E é linda a fantasia. Sim, belíssima. E os homens gostam muito porque é a questão da submissão. Ele quer mandar, ele quer ser agradado. Então, a empregada, ela remete muito a isso. A submissão, a deixar o cara numa situação de que está mandando, que está podendo mesmo naquele dia. É importante. Eu devo avisar quando usar a fantasia ou não? É surpresa. A gente tem que fazer uma surpresa. É bem interessante avisar, mas não dizer, ah, hoje eu vou colocar a fantasia de colagial, porque realmente ela vai estragar a surpresa. O avisar é deixar um bilhetinho, é dizer, olha amor, hoje à noite eu estou preparando algo especial para nós dois. Olha amor, sexta-feira é nossa, à noite a gente vai fazer algo diferente. Então, ela deixa ele na expectativa de que algo vai acontecer, porém ela não diz exatamente o que vai ser. Porque aí ele já sabe que vem alguma coisa, mas ele não sabe o que é. A Roberta vai entrar com uma outra fantasia, tá? Com a outra fantasia que você estava comentando comigo, que é sem dúvidas a mais pedida, não é isso? Realmente, a enfermeira, ela é imbatível. Todos os homens comentam, falam que tem fantasias com as enfermeiras. E aí, o bom disso tudo das fantasias, né, que dá para usar a imaginação e entrar em outras brincadeiras, utilizar de acessórios também, por exemplo, agora ela está com gel, não é isso? Isso, gel comestível. A enfermeira, o homem gosta muito pelo fato de que ele vai ser bem cuidado. Todos os homens gostam de serem bem cuidados, né, pela companheira. Então, a enfermeira, ela demonstra isso, o cuidado, o zelo, o carinho pelo parceiro. Então, ela pode estar brincando, ela pega esse gel que ela está mostrando aí para vocês, que é um gel comestível. Se eu não me engano, é de açaí, né, é lançamento da Hot Flowers. Olha, já fica a dica. E aí, ela vai brincar. Ela pode dizer que o gel, na verdade, é um remédio para curar a paixão no sangue. Gente, é só usar a imaginação, não é isso, Márcio? É, e aí ela vai perguntar para o Dodói, né, onde está doendo, para o paciente. Onde é que está doendo? E aí, onde ele for indicando, ela passa o gel e retira, degustando. Olha, dá uma brincadeira bem bacana para hoje à noite, viu, gente? Lembrando que todos os acessórios e as fantasias que a gente está vendo aqui no desfile, você vai encontrar com exclusividade no Sex Shop Delírio, que fica na Avenida Campos Salles, Centro-Norte. Aproveitar, mandar um super beijo para a Aniele, para o Aldo, que está aí, está realmente investindo nesse mundo, né, abrindo a cabeça da mulherada, porque é questão de saúde, se cuidar, sentir prazer e, claro, aperfeiçoando dessas formas, assim, fica bem mais gostoso e bem mais legal. Márcia, muito obrigada, prazerzão ter você com a gente aqui, tá bom? Prazer todo meu, eu amo participar do Papo de Mulher. E sábado que vem, estamos junto aqui de novo com mais um assunto pertinente no mundo da sensualidade, não é isso? É isso aí, sábado que vem tem muito mais. Espero que vocês tenham gostado, porque esse foi o nosso quadro Papo de Mulher. Tinted Love Tinted Love